Doações para o Rio Grande do Sul. Em meio ao enfrentamento da tragédia climática pelo Estado gaúcho, a onda de solidariedade dentro e até mesmo fora do Brasil tem sido grande. A todo momento, os governos federal e estadual recebem ofertas de ajuda à população. Mas mesmo em meio a esse movimento de consideração ao próximo diante de uma catástrofe, informações falsas são propagadas na internet e atrapalham o processo de ajuda e recuperação do Estado. Diferentemente do que alegam conteúdos inverídicos divulgados por aí, não houve recusa do governo federal de receber doações feitas por Portugal ao Rio Grande do Sul. Pelo contrário, o governo brasileiro tem feito uma grande mobilização para receber todas as doações ofertadas, inclusive as mais de 200 toneladas de produtos arrecadados em solo português para ajudar a população gaúcha. Para que os produtos arrecadados em Portugal possam chegar nas mãos de quem mais precisa, o governo do Brasil coordena uma força-tarefa que articula junto às companhias aéreas e empresas de navegação o transporte desses donativos. Além disso, para facilitar os processos de doação, foi publicada uma portaria em edição extra do Diário Oficial da União no dia 10 de maio, anunciando a suspensão das restrições legais para importação de bens usados mediante doação. As regras restritivas ficam suspensas por 30 dias e ainda podem ter o prazo prorrogado. E atenção, diferentemente do que narrativas falsas alegam, a portaria não proíbe a doação de itens novos. E para terminar, a gente também esclarece que é falsa a informação de que a Polícia Federal estaria reduzindo o socorro ao Rio Grande do Sul. O que acontece é que com a redução do número de pessoas pedindo ajuda para sair de suas casas, a PF passou a empregar todas as suas equipes em ação de segurança pública por meio de policiamento ostensivo no Estado. Enquanto isso, defesa civil, exército, bombeiros e outras instituições continuam com as demandas de salvamento, remoção e auxílio aos gaúchos. Então fique atento aonde você se informa e não caia em fake news.